Tá, eu tô entrando no fundo no walk aqui. Bangou meio, viu? Peguei um walk, peguei um aqui. Era esse. Tá, tô aqui. Ah, é em mim, acho. Ah, agora não. Ah, que bom, tá bom. Peguei um aqui comigo no... Espera, espera. Tô esperando, tô tentando. Quebrou, quebrou. Quebrou o buraco. Peguei um aqui. Ele quebrou bem, tá? Acho que tá a porta, tá de AWP, talvez. É isso, é isso. Peguei um walk lá. Vou esperar pra gente fazer merda. Nossa senhora. O que é isso? Tem um dentro da B e um dentro do A? Não. Não, tem três dentro do A. Tem um all-off ainda. Um do A. Ele vai abrir, tá cheio da coragem. Tem um bomb, velho. Tem como fazer isso? Bem, bem, bem. É o momento. Ele é jogador, é? Profissional? Sempre. Não, mas tava buscando merda no sol. Hahaha.